Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com um vídeo de resenha e eu venho falar pra vocês sobre essas duas fraldinhas aqui da Baby Roger, que foi um recebido, né, que eu recebi deles. Que veio um kit, né, de produtos, shampoo, condicionador, sabonete líquido, essas coisas. Veio também as fraldinhas e a toalha umedecida. Então hoje eu venho fazer resenha pra vocês dessa fraldinha aqui, que é a Baby Roger Top, né, dia e noite, contém 16 fraldinhas, ela é acima de 12 quilos. A minha neném tem 10 quilos e pouquinho, assim, acho que 11, e ficou um pouquinho grandinha pra ela, mas eu resolvi usar nela. É proteção por até 10 horas, diz aqui, dia e noite, camada ultra absorvente com a Luivera, ela tem a PMG e a XG. E essa aqui, gente, que é a Baby Roger, essa é aquela normal, né, a clássica. Essa vem 7 fraldinhas, acima de 12 quilos também, ultra absorção, testada dermatologicamente, uso prolongado. Então é isso que diz aqui na embalagem das fraldinhas, ela também tem a P, a M, a G e a XG. Essa aqui, gente, ó, do pacotinho azul, essa aqui, ó, ela é uma fraldinha plástica, mas não é um plástico grosseiro. Olha, uma diferença, já que eu vou mostrar pra vocês das duas, ó, essa e essa, vocês podem ver o tamanho. Essa clássica é bem menor que essa, é, top, né, e elas são, assim, acima de 12 quilos as duas, olha. Essa top é, assim, mais larga, mais grande do que ela. Essa é assim, gente, ó, como vocês viram, né, ela já é plástica, ela é de colinha, assim, de colinha. Ela tem o formato, né, que agarra todo o corpinho do bebê, ela é assim. A colinha dela não é uma colinha muito ruim, ela gruda bem, nem uma vez perdeu a colinha, me deu problema, nem nada. Por dentro ela é assim, ó, ela tem o gelzinho na fralda toda, azul bem clarinho, acho que não vai dar pra vocês verem. O elástico da perna aqui é bom, a barreira é média, mas também é boa. É uma fralda macia aqui por dentro, não é uma fralda grosseira, não. Ela tem, tipo, ó, uns prensadinhos, tá vendo? Uns triângulos, que eu acho que é pra absorver melhor o xixi. E essa aqui, gente, ela já é toque algodão, ela não é plástica, os desenhinhos dela é assim. Aqui também, ó, é a mesma coisa da outra. Aqui atrás também. Aí ela também é de colinha. Uma colinha também muito boa. Ela não tem, é... Velcro nem nada, é só colinha mesmo. E aqui, ó, ela estica um pouquinho. E essa aqui eu nem percebi, gente, que se estica. Essa aqui não tem o elastiquinho ali, não. Por dentro ela é igual a outra também, ó, meio apreensadinho. O elastiquinho daqui também é bom. As barreiras também, média, mais boa. E assim o gelzinho também, ó, clarinho na fralda toda. E a minha opinião das duas são a mesma, gente. Eu usei as duas na neném como fralda diurna, né? Não usei como... Essa aqui tá rasgadinha aqui, gente, que foi a neném que puxou. E era a única que tinha sobrado. Então, é... Ela é... Eu usei as duas como diurna, não testei como noturna. E a opinião das duas é as mesmas. Eu já usei na neném por até 4, 5 horas. Ela quebra bastante o gel, as duas quebra o gel. Às vezes fica, assim, bem balançando mesmo por dentro da fralda. Vazou gel já, as duas. Pouco gel, não muito gel, mas vazou sim, um pouco de gel. E graças a Deus não deu alergia na minha neném. Deu pra mim usar, assim, tranquilamente. Então, o que aconteceu com a uma, aconteceu com a outra. As duas, como eu falei, quebrou o gel, soltou o gel. Mas não vazou, não vazou nem chi, nem cocô. E é isso, gente, a minha opinião sobre essas duas fraldinhas. Espero que vocês tenham gostado. Peço que deixem seu like pra me ajudar na divulgação do canal. E você ainda que não é inscrito, se inscreva. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.